Já ouviram falar em pudim de padaria? É um pudim simples que leva pouquíssimos ingredientes e fica delicioso. O pessoal das antigas vai lembrar. E se você lembra, deixe um comentário aqui pra nós, tá? Pudim de padaria ou o nome que você dá pra esse pudim. Ou que a sua vó dava, sua tia, seu pai, sua mãe, tá bom? E quero convidar todo mundo que ainda não são inscritos aqui no nosso canal a se inscrever e a clicar no sininho pra ativar ele e receber tudo. E depois dar aquele joinha caprichado pra nos ajudar. Nós vamos começar preparando uma calda linda e perfeita. E vamos aqui na panela colocar uma xícara e meia de açúcar. E agora eu vou levar no fogo pra derreter esse açúcar. Agora você vai ficar mexendo, mexendo, até derreter todo esse açúcar no fogo médio, tá? Não muito alto. Tomem cuidado, não saia de perto dessa panela pra não queimar em volta, senão a sua calda vai ficar amarga, tá? Fiquem de olho o tempo todo. Derreteu todo o açúcar, mas se tiver muito branco, você deixa mais um pouquinho até ficar douradinha, tá? A minha aqui tá quase. Vou baixar meu fogo aqui. Agora sim, meus amores, olhem só. Tá ficando douradinha. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais de meia xícara de água da torneira mesmo. E agora é só esperar derreter todo esse açúcar. Já mostro pra vocês o ponto. Esse aqui é o ponto que eu gosto para a calda de pudim. Meus amores, então assim, depois que derreter o açúcar, você vai escolher. Quer uma calda mais rala, deixa menos. Quer uma calda mais grossa, deixa mais tempo no fogo, tá? A minha acho que tá boa sim. Eu já vou pegar aqui, olha, a forma que eu vou usar. O pessoal das antigas vão lembrar que o pudim de padaria era feito em forma retangular, forma de bolo. Então eu vou fazer também numa forma retangular. Mas pode fazer aí num refratário de vidro, forma de buraco no meio, na forma de pudim mesmo, tá? Escolham aí. Eu vou usar uma pequena, porque eu quero um pudim bem alto, tá? Mas pode ser numa maiorzinha. Olha, coloca a calda. É ou não é um caramelo perfeito? Olhem que lindeza. Meus amores, agora nós vamos reservar isso aqui. Já deixa uma água esquentando lá no fogão, tá? E nós vamos preparar a massa do nosso pudim. Agora no liquidificador nós vamos colocar cinco ovos. Vamos colocar duas xícaras de açúcar. E duas colheres bem cheias de margarina. Essa aqui pode ser com sal, pode ser sem sal, tá? E agora, diz a minha mãe que o segredinho é bater essa misturinha aqui por três minutinhos, pra não ficar cheiro de ovo nenhum no nosso pudim. Bora lá, três minutos. Três minutinhos depois, desliguei aqui, nós vamos colocar aqui dentro um litro de leite. Eu vou colocar todo o litro de leite, deixei ali um pouquinho, que eu vou colocar a farinha de trigo. Depois eu coloco, tá? Meus amores, então assim, com o liquidificador ligado, eu vou colocando as colheradas de farinha de trigo. Isso não é uma regra, eu gosto de fazer assim, pra não colar aqui em volta do copo do liquidificador, tá? Vamos lá. Vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Essa tem que ser sem fermento. Prontinho, meus amores. Quase não coube aqui no liquidificador, mas deu certo, fica bastante espuma aqui, tá? Mas deu tudo certo. Se acaso aí, se não couber no seu liquidificador, você pode colocar em outro recipiente pra colocar o restinho do leite. Mas acho que vai dar certo sim, tá? E agora vamos desligar tudo aqui. E uma dica que eu tenho pra vocês, pra não misturar a calda com a massa, logo que é uma forma retangular, vou colocar um copinho aqui, tá? Qualquer copinho. Olha que dica importante. Agora você vai tirar o copinho. Quase que não sai, porque minha calda já tava fria, tá bom? Meus amores, e agora eu já tenho aqui uma água bem quente, mas você aí na sua casa pode colocar a água direto lá no forno, tá? Pra não queimar a sua mãozinha. Vou colocar aqui. Vinagre, pra quê? Não manchar de preto a nossa forma. Não deixe cair o vinagre dentro da massa do pudim de jeito nenhum, senão talha o seu leite, tá? E aqui, olha. Água até na metade da forma. Quem quiser colocar papel alumínio, coloca. E quem não quiser, não tem problema. Esse pudim eu assa rápido, tá? Não precisa nem colocar o papel alumínio. Ai, quente. Já volto. Ah, meus amores, já levei o pudim pra assar. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que o meu forno já estava pré-aquecido por 15 minutinhos em 200 graus. Pode ser 180, 200, 230, 230, que vai dar certo, tá? Vamos esperar ele assar e já volto. E prontinho, meus amores. O nosso pudim já assou. O meu aqui ficou 40 minutinhos o tempo todo em 200 graus. E se você assar ele em uma potência muito alta, ele fica muito escuro em volta e muito mole por dentro, tá? Acho que eu expliquei direitinho. Então vamos lá. Eu deixei ele esfriando um pouquinho. Quando é pudim de trigo, pudim bem durinho assim, eu gosto de desenformar ele morno, tá? Porque daí o caramelo não fica grudado por baixo. Mas se você quiser deixar ele esfriar, pode. Depois você só vai lá no fogo, passa a bundinha da forma, derrete o caramelo e joga por cima do pudim, tá bom? Eu vou passar uma faca. Se certifique que ele tá desgrudado da lateral, tá? Meus amores, assim, eu não tenho um prato certinho pra essa forma. Então eu pensei em desenformar aqui numa forma de pizza, tá? A gente vai se virando com o que tem. E aí tem um prato grande aqui, bem grandão. Então eu vou desenformar nesse mesmo, pra ficar mais bonito, que dê pra vocês verem melhor, tá? Mas pode colocar até num refratário de vidro aí dentro. E agora vamos ver se deu tudo certo. Vamos ver se ele ficou bem alto, como eu quero. Gente, que coisa linda. Olhem só. Ainda ficou caramelo aqui. Eu vou esquentar um pouquinho e vou jogar aqui por cima. Que lindo, meus amores. Olhem só que perfeição de pudim. E agora nós vamos cortar pra ver como ficou por dentro. Vamos lá. Gente do céu. Olhem só. Olhem. Estão com água na boca? Porque eu tô. Olhem isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Meus amores, dá pra você colocar queijo, se você quiser queijo parmesão ralado. Dá pra você colocar coco. Um dos dois. Ou pode colocar os dois, tá? Pra uma receita desse tamanho, pode colocar meio pacotinho de queijo ralado. Meio pacotinho de coco ralado. Vai a gosto de vocês. Fica ótimo. Fica delicioso, tá bom? E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris no meu Instagram. Cristina Mesquita, meu Facebook. Faz pra vender esse pudim, que eu tenho certeza que vocês vão lucrar um dinheirinho. O custo dele é muito baixo. Vocês viram aí, né? Pouquíssimos ingredientes. E o sabor dele é sensacional. Dá pra comer quente, dá pra comer frio, do jeito que você quiser, tá? Vende de pedaço. Não fica cheiro de ovo, nem gosto de ovo, nem nada, tá? Fica delicioso. Façam e voltem a comentar aqui no vídeo, tá bom? Não esqueçam de deixar pra mim aí nos comentários como era o nome desse pudim. Se vocês lembram dele lá das antigas. Quem não é das antigas, pergunta aí pra quem é das antigas, tá bom, meus amores? Um beijão e até o próximo. Próximo vídeo, né? Próximo vídeo, né?